Tá aí, tá aí. É tá aí. Vai fazer, ele é noches. Faz cinco anos. Vamos lá. Viver, viver. Você parece bem uma hora sim, foi? Não vai derrubar, não vai derrubar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não é maravilhoso. Olha o que eu estou aqui, eu estou aqui. Olha o que eu estou aqui, eu estou aqui. Pai, vai. Olha o que eu estou aqui. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e aí e aí e aí e aí Vamos lá, vamos lá. 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 . . . O que é isso? O que é isso? Apesh da sua vida, a sua vida. Duxt, 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 duxt. E a salimona. Duxt, 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 duxt. Tu, 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 tu. E a crône de verdes. Jcls, Jcls, Jcls752smqvvvvvvqvvxvvv3nqvvvv 5vvjvvlnqvvv%vvvvqvvaVvvqvvvv3nqvvv 5vvvvvvnqnv jaf riss. Há de novo. Vamos para o seu último vídeo. Vamos para o seteiro, vamos para o meu trabalho. Vamos para o outro vídeo. Para o seu livro, não podemos ir... Nós vamos estar aqui no caminho, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá para o seu branco. Vamos lá para o meu caminho. Vamos lá para o seu barco. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.